E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de um torneiozinho de pôquer aqui no canal. Mais uma vez enfrentando um torneio aqui com vocês. Dessa vez, porém, galera, um torneio nine-handed, ou seja, são nove pessoas numa mesa. O que torna um pouquinho mais complicado ainda, galera, do que o normal jogar esse torneio aqui, porque em geral no torneio de nove pessoas, as pessoas são um pouco mais... Não, sempre tem alguém, galera, para fazer alguma aposta, essa é que é a lógica. Vou colocar 30 aqui, que eu estou com valor nessa mão, mas acho que vai fugir o Sasha aqui, o Arsasha, sei lá, o cara é russo, a mulher é russo, enfim, claro, não faço a mínima ideia de quem seja aqui. Mas tudo bem, vamos participar dessa mão então, pagando aqui apenas o blind, porque eu não acho que se eu aumentar muito alguém vai se sentir intimidado com a mesa de nove mãos. E vocês sabem, né, já falei em outros vídeos, que em jogos como esse que eu estou jogando agora, né, que é dinheiro fiquetício, que é dinheiro de mentira, as pessoas são bem, né, galera, vamos dizer assim, São bem generosas ao pagar as suas continhas aqui, elas não fazem muita questão de economizar, não é muito do feitio delas. Até porque não é dinheiro mesmo, né, galera, não é dinheiro, bota qualquer precaria aí. Eu estou com um par de oito aqui, galera, mas a dama me assusta um pouco, porque tem seis pessoas envolvidas na mão, né, incluindo eu mesmo. O que torna um pouco difícil acreditar que esse oito de fato é valor. Ou é apenas blefe aqui. Pronto, aí o Dom Rio coloca 1480 na mesa. E provavelmente, galera, existem chances aqui muito consideráveis de eu pagar essa mão e conseguir ganhar ela. Existem. Entretanto, eu não vou tentar apostar nisso. Ok, vamos esperar que o Ford faça pra eu ver a mão do Dom Rio ali, mas ele não fez também. Mas eu queria porque eu estava muito, galera, com a sensação de que ele não tinha dama. Acho que ele tinha ali, tipo, um... Um flush draw. Acho que era isso. Flush draw pelas copas. Acho que era isso que ele tinha. Mas não sabemos, agora não sabemos, então não vamos trabalhar aqui com o que não sabemos. Aí chega ali o Kang que me coloca 1160 contas aqui. E eu vou desistir, galera, dessa mão. Tá, foi uma desistência interessante pra mim. Pelo pós-flop. Parece que ele tem um valor elevado. Vamos ver se ele continua, galera, betando alto, né, apostando alto. Não parou de apostar alto, que é bizarro. Pelo que ele fez antes. Esse aqui é o quê? É só a bluff mesmo, cara? Ou você tá fazendo uma jogada pra trás pra conseguir mais valor nessa mão? Não estou entendendo se o padrão de jogadas é aqui, amigo canadense. Ok. Ele perdeu a mão, galera. Eu teria ganho essa mão. É muito escroto, galera. Por isso que esses caras... É difícil jogar contra eles. Porque de tão loucos que eles são, né, de tão malucos, eles não têm muito padrão de jogada. Então, é difícil jogar sobre o padrão deles. Já que o padrão praticamente não existe, né. Então, tô olhando as coisas aqui um pouco mais derivadas da sorte, por assim dizer. Pera aí. Vê só, galera. Essa mão aqui, como ela é louca. Tem 5 pessoas envolvidas na mão com 120. O blind é de 24. Agora são 6 pessoas. Ou seja, o carinha botou ali, ele fez 6 blinds. O que é uma aposta muito alta. E 5 pessoas pagaram esses 6 blinds. Aí bate um A e um rei. Que certamente algum deles acertou. Algum desses palhaços. Não é possível que todos tenham errado. O A e o rei. Alguém acertou aqui. Alguém deve estar querendo esconder valor nessa mão. Alguma coisa. Porque não é possível. Agora não é possível. Que alguém não tenha acertado o A e o rei aqui. E agora eles vão fugir. É uma mão muito errada, galera. Essa mão aqui que nós estamos jogando. Mas, como eu falei pra vocês, né. Deiro fictício, pessoal. Gasta a roubo. Então, faz essa escrutidão aí. Eu imagino que o forra de boneca bizarra aqui, né. No avatar dele. Ele deva ter algum valor. O neozelandês. Pelo menos o rei ali. O Ais. É. Ele tinha um Ais. Era mais provável. Porque estava meio sem confiança ali nas apostas. Com o rei ele teria mais confiança, né. Ele estava com medo do rei. Provavelmente por isso que não estava tão confiante. Aí chega o nosso amigo Jenna aqui. O Jenna. A nossa amiga, né. Russo. É difícil dizer. Galera. E coloca ali um valor. E vamos ver se dessa vez, galera. Eu sou eliminado antes de chegar no dinheiro. Porque eu ando percebendo que toda vez que eu joguei aqui com vocês. Eu acho que eu alcancei no dinheiro, né. Nas duas vezes que eu joguei com vocês. O tolineio. E o mais normal é você ser eliminado antes disso. De você conseguir ser lucrativo. É chato, né, galera. Você perder mais do que ganhar, mas o poker é feito disso. Você perde mais torneios do que ganha. É por isso que para ser lucrativo você tem que tentar, quando ganha, né. Chegar longe. Porque uma vitória substancial, né. Na mesa final. Ela te dá muito dinheiro. Então ela compensa várias derrotinhas pequenas. É assim que funciona. Beleza. Aí todo mundo, galera, bota muito dinheiro. Eu não posso fazer nada. É mão de... Torneio, galera, de nove mãos é complicado. Torneio de nove mãos é complicado. Todo mundo quer apostar. Aí todo mundo dá apostas. E eu toda vez fujo, né. Porque eu tento jogar certo contra eles. Mas eles são muito doidos. Beleza. Só se eu tivesse uma mão, galera, muito defensável, né. Eu continuaria nessa mão aqui. Por exemplo, um rei-rei. Um as-ais. Ou até uma dama-dama. Talvez um as-rei também. Mas fora isso, né. Com essas apostas, sobre apostas aqui. E esses aumentos que são pagos por várias pessoas. É complicado continuar nessas mãos. Como seria complicado continuar nessa aqui. Que certamente eu perderia. Ok. E o problema, galera, de muitas pessoas estarem envolvidas. É que como tem muita gente jogando, né. O pós-flop. Alguém vai acertar inevitavelmente. Alguma coisa. Sempre alguém vai acertar alguma coisa. Então é muito difícil jogar com todo mundo. Por exemplo, blefando. Porque alguém vai acertar alguma coisa. Então ele vai pagar até o fim. E mesmo que ele não acerte, ele pagaria. O que dirá? Eu tô acertando. Vamos lá. Fugir disso aqui, galera. Para desistir demais dessa mão. Por enquanto é desistência sobre desistência. Vamos tentar esperar aqui. Algum momento que o jogo me premie. Com uma mãozinha ali mais defensável. Para tentar aqui fazer uma frente, né, galera. Fazer um movimento mais interessante. Ok. Eu só consegui vencer uma mão lá no início. A primeira mão, eu acho. Que foi no que eu participei praticamente também. Temos aqui uns ver a nacionalidade do povo. Em fato disso, né. Tem um brasileiro, olha só. Temos aqui um canadense. Temos aqui outro canadense. Tínhamos, né. Porque ele acabou de ser eliminado. Temos um estadunidense aqui. Temos um russo. Temos um brasileiro muito bonito, né. Gato e sensual. Temos um neuse-holandês aqui. Temos outro estadunidense. Um francês. Que está no momento ausente. Ok. Dois carinhas envolvidos na mão. O carinha ganhou aqui sem mostrar cartas. Isso foi esquisito. Como eu estou fora de posição, né. Eu falo aqui muito cedo na mesa. Com 10 e 3, isso não defende bem. Fora de posição. Ok. Vamos esperar a mãozinha ali mais defensável. Enquanto o povo é maluco aqui. O cara colocou 224. Que valor é esse? Que cara que tu coloca 224 na caceta dessa mesa. Tu bota menos aí, né, malandro? Se bem que 3 já pagaram. Então ele jogou certo, galera. Afinal das contas. É tão louco o povo aqui. Que 3 pessoas pagaram 224. Não é impossível, galera. Que eles tenham esse valor todo. Vamos ver. Um pagou o all-in do outro. Vamos ver o que eles têm aqui. Vamos sentar a galera. E se deleitar aqui. Com a qualidade de jogo dessas pessoas. Vamos ver. 3 participaram. O cara... É. Aze Dama... Já é meio caído. Mas Dami 7, cara. Dami 7 não está sacanagem com a minha cara. O cara pagou de Dami 7. Foi eliminado. É mereceu, né, galera? Mereceu. A eliminação aqui foi muito justa. Ok. Vamos lá esperar aqui agora o Nauax. Fazer a sua jogada ali do seu celular. Do seu... Smartphone. Da Android. Do Samsung. Galaxy S2. Ok. Vamos pagar os 14 aqui, galera. Porque é pouco dinheiro, né? Vou pagar só pra... Né? Porque é pouca coisa. Então... Se eles aumentarem, eu fujo. Mas eu quero ver aqui o flop, né? Já que está barato ver o flop. Já tive que pagar aqui automaticamente o... Big Blind. Não. O Small Blind. Então... Eu paguei. Mas agora colocou mais 100. Quanto? Na mesa, né? O cara aceita do Ford aqui. Então... Valete 2. Vão vazar aqui, galera. Desisto deles, né? Paguei aqui umas 14 contos ali e perdi. Mas a jogada fez certo, tá? Apesar de termos tido aqui um pequeno prejuízo com ela. Ok, né? Isso, galera. Eu acho que o poker é interessante porque ele quebra um pouco de lógica de conceitos normais que você tem na sua cabeça, né? Por exemplo, jogadas certas que não têm lucratividade. A curto prazo pode ser as certas porque elas têm lucratividade a longo, né? Isso é que é bem louco. E muita gente até não percebe às vezes, né? Que fica achando... Pô, mas eu não joguei essa mão. Eu poderia ter acertado se eu tivesse jogado e tal. Quer dizer que eu joguei errado? Não. Quer dizer que a longo prazo é a jogada certa. A curto pode não ser, mas a longo é. Vou tentar colocar 64 aqui, galera, porque eu acho que eu tenho fama de um jogador ali que só joga monso, né? Quando estão boas. Então posso fazer uns aumentos aqui. Mas isso não existe, né, galera? Você diz, ah, mas não existe. Todo mundo pagou e eu caguei. E agora tem uma dama ali me assustando. O Scary Me Dama. Porque se alguém acertou essa dama, eu caguei no meu pau. Mas ninguém acertou a dama. Eu boto aqui mais um pouquinho. Alguém paga essa aposta. Com certeza. Um desses três malandros eu acho que paga. Não os três. Acho que só um. Vamos ver se eu estou certo. Acho que só um paga, galera. Porque a minha aposta tem cara de valor. Um pagou. Vamos ser dois. Vamos ser dois. Eles passam duas vezes também. Na expectativa de alguma coisa. Vamos ver. Olha a aposta. Ford apostando aqui ficaria esquisito. Não. Está normal ainda. Então vamos tentar tirar mais um pouquinho de valor dessa mão. Que teoricamente estou ganhando. Acho eu com 10. Se bem que a dama continua me assustando um pouco aqui. E acho que alguém está com 10 também, galera. Isso está me complicando um pouco. Se eles passarem o passo também é sucesso. Vamos lá. Ok. O cara tinha um rei ali no final. Maldito rei no cacete. Mas o cara tinha uma dama aqui. Deixa eu ver, galera. A mão aqui na anice anterior. Para ver qual é. O que eles tinham aqui. Visualizar. Ele tinha a dama mesmo? Não tinha. Ele jogou até bem. Ford agora saiu um pouco do padrão. A galera acabou se dando bem por causa disso. Ele jogou reduzidamente ali. Mesmo com a dama. É. O que foi surpreendente isso. Pela conjuntura, né? Dos jogos anteriores. Que estavam sendo bem agressivos aqui por parte deles. Esse aqui até foi bastante pensativo, né? Bastante estratégico da parte dele. Gostei. Quer dizer, não gostei muito porque eu perdi, né? Mas gostei da lógica que ele aplicou aqui. Não foram jogadas tão doidas como anteriormente foram, né? Beleza. Temos ali uma participação dos jogadores. Ali fazendo suas mãozinhas. O momento não, o momento do outro. Aquela coisa toda. Só que agora eu estou precisando ganhar uma mãozinha, né? Porque a minha solução está ficando difícil aqui já. 948 foi uma baixada e tanto. Bom, a win de valete 5. É assim, galera, que você ganha muitos jogos, né? Legal. O cara dá a win e aí você paga a win com valete 5. É bom, né? É bom. É bom. É bom. Mas quando joga bem, galera. Vamos jogar bem. Quem joga bem, joga bem. É isso aí. Vamos lá, então. Pô, gente. Vocês têm que, né? Vamos de Deus, né? Um pouquinho de... Ok. Ok, galera. Não vamos reclamar, não. Porque é dessas pessoas que ganhamos, né? Dessas pessoas. Mas ele foi eliminado. Ele me deixou numa posição melhor agora. Então, temos que agradecer a essas pessoas, na verdade. O pôquer é bom porque ele atrai muitos jogadores ruins, né? Isso é uma coisa boa da parte dele. Porque como tem sorte envolvida, vem uns carinhas chegando. Ah, eu jogo de qualquer jeito e ganho essa porcaria. E é nesse carinha que os profissionais, né? Quem vive de pôquer, ele consegue viver de pôquer. Justamente graças a esse povo que não joga muita coisa. Ok. Vamos lá, então. Nesse povo eu estou incluso, né? Mas como eu não jogo dinheiro ainda real, então... No momento eu não estou incluso ainda. O carinha acertou uma sequência aqui, né? Pelo que eu pude notar. É, foi sequência mesmo. Estou dando aqui no chat, inclusive. No chat amizade. E temos um 6 e um 7. Tchau, 6 e 7. Vai para o cacete. E aí. Ok, galera. 6 e 7. A gente joga lá no cacete. E deixa o povo ali se virar, né? Estou esperando agora aquela mãozinha realmente caprichosa, né? Para conseguirmos aqui recuperar o dinheiro perdido. Que foi muito dinheiro perdido. Naquela mão ali escrota. Que a gente jogou mal, né? Que a gente jogou com expectativa errada, na verdade. Não sei se foi exatamente mal, mas... É. Foi na expectativa do povo meio louco no começo do jogo, né? Mas eu acho que superestimamos aqui a loucura deles. Eles estavam loucos, mas nem tão loucos assim. Ok. Vamos lá, então. O carinha ganhou aqui sem mostrar nada legal. 10 e 2 também não é interessante. Vamos desistir aqui também. Desistindo do 10 e 2. Vamos esperar aqui a próxima. Essa boneca desse cara, galera, nessa imagem. Não desculpa. Eu acho que ele já faz isso para realmente ter uma apelação psicológica aqui. Enquanto eu coloco uma imagem que todo mundo gosta, né? Duas mulheres se beijando, né? Um pescoço da outra. Esse cara me coloca essa boneca bizarra. É complicado, né, cara? É complicado. Mas tudo bem. Vamos lá. Continuar jogando aqui. Esse cara é argentino. Porque tem uma bandeira da Argentina aqui, né? Tem. Estados Unidos, Estados Unidos, Brasil. Meu Brasil, brasileiro, neozelandês, russo, francês e italiano. O canadense aqui. Beleza, galera. Vamos lá, então. Esperar mais um pouquinho aqui a jogada deles. Leonardo é da onde? Italiano. Ok. Vamos lá ver aí. Muita gente envolvida nessa mão, né? Muita gente que não acertou nada, aparentemente. Cinco pessoas passaram e o cara vai ganhar de 4x4. Ok. É justo. 4x5. Tchau. Tchau, 4x5. Tchau, 4x5. Vem aquela mãozinha ali, me ajuda aí, jogo. Esse jogo aqui é um jogo que eu tenho que pegar umas mãozinhas ali boas de vez em quando. De vez em quando ali me dá uma mãozinha interessante e ajuda a nós, hein? Por favor, Leonardo tem valor, né? A galera já colocou uma aposta elevada ali, mostrando seu valor ali superior. Guineve vai fugir. David vai fugir também? David vai fugir também. Vamos ver se boneca bizarra foge. Boneca bizarra, quem humano? Ok. Na verdade, é Barbie humana, né? Seria, porque é feminina. Mas, né, galera, é uma das questões muito importantes aqui, a série de escorridas. Vamos lá, então, Cocta agora. Faz o quê? Cocta vai pagar o alto valor que ele colocou aí. Pagou. Alguém pagou. Apareceu um Ice-10 e Valete. Tá ali bem no range do Leonardo. É. Acho que a jogada aí é a win mesmo, a galera que ele fez agora. Ok. Você tá de brincadeira. Ok. Vocês dois estão de parabéns por essa jogada. Ai, meus olhos, galera. Meus olhos doeram agora. Ai, caraca. Como é que o cara faz esse tipo de jogada com 2-2, galera? Com 2-2. 2-2. Ai, caraca. Esse é o jogo que se joga, né? Ai, caraca, Leonardo. Você tá muito doido. Você tá muito drogado, galera. Você tá muito cheio de maconha na tua consciência. Ok, vamos lá, então. 5-4. Essa mão tá tudo errada pra mim. Agora, ela veio toda errada. Na verdade, a mão não é a mesa, né? Ela veio toda cagada aqui pra mim. Porque ela tem o Flush Draw de Ouros, óbvio. Ela também tem um Ice ali que também ajuda em nada. Então, tchau. Tchau essa mão. Let it go. Let it go. Let it go. Beleza. Vamos lá, então. Agora deixar com o povo aí, né? Deixar aquele sengalfinho, né? Aquela coisa toda. Vamos lá, então. Colocou ali o Joancy. Joancy parece que tem um valorzinho ali. Não sei se é o Flush Draw de Ouros. Será que é o Flush Draw de Ouros, galera? Forra de Estabustejo. Algum deve ter o A, eu acho. Joancy, não sei. Acho que ele tá Flush Draw de Ouros. Tá, não sei. 889 é muito. Será que ele tá com Flush de Ouros? Ou ele tá só com Ice aqui? Eu apostaria só no Ice, não no Flush. Eu acho que ele tá com Ice. Ah, tá esquisito isso. Bem esquisito. É, ele tava com Ice mesmo. Acertei. Mas ele tava com outra dupla, que deixou ele um pouquinho mais confiante. Não era só o Ice especificamente. Ele tinha um Ice, como eu achava que tinha. Mas ele tinha um Ice e uma segunda dupla, que deixou ele um pouquinho mais confiante ali naquele movimento. Beleza, eu vou desistir daqui, claro, porque ele já aumentou ali, né? Uns 100 contos que eu não quero pagar por essa mão aqui, que não tem muito futuro, aparentemente. Ok, mas tá difícil. Pra gente tá bem difícil. Não estamos conseguindo aqui acertar nosso esporte, né, galera? Um momento ali pra nós conseguirmos apostar tranquilamente. Tá bem complicado. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui esperando na galera a paciência. É uma virtude. Vamos lá então. Ok. 2, 3, 4. Abriu agora pra uma sequência, né? Mais improvável essa sequência aqui, eu acho. Acho que ninguém ia jogar antes da mão com 5 e 6, olha. É raro. Talvez o Flush Draw de Ouros agora, né? Porque tem dois Ouros ali. Isso faz sentido. 4 Jeans. Eu percebo, galera, que 4 Jeans é um cara que joga a mão certas. Ele jogou ali com o Flush Draw e jogou bem. Agora já não sei o que ele jogou mais. Agora já não sei. Porque ali fica esquisito. Mas das outras duas bons aí que eu vi ele apresentando as cartas, ele mostrou cartas fortes. E jogos sólidos, né? Sem mostrar muito o valor das cartas dele, mesmo sendo o valor elevado. Ok, desisto aqui com o meu 9 e 7, né? Vou ficar aqui no meu cantinho por enquanto. Estou em posição favorável na mesa, mas ainda assim não é a mão que eu estou esperando, né, galera? Não é a mão dos sonhos de ninguém aqui no momento. Ok, ok, ok. Mas vamos lá, galera, continuar aqui que vai dar certo. Ou talvez não dê certo também. É uma possibilidade sempre muito possível. Porque é uma possibilidade. Mas enfim, vamos lá. 10 Donald ali. 4 Jeans e Dinoruz. Dinoruz. Dinoruz é da onde, galera? Italiano também. Muitos italianos envolvidos. Russo. Tal. Francês. Beleza. Canadense. Ok. Brasileiro lindo, maravilhoso. E o esse, ok. Gostei do avatar do russo, galera. Tá de parabéns. Quer dizer, não sei se é russo ou se é russa agora, né? Mila. Tem certos países, né, galera, que é sempre complicado você determinar gêneros. A partir de nomes. Ok. Beleza. Por enquanto estou sendo espectador aqui VIP da mesa, praticamente, né? Eu fico olhando aqui, jogando e tal. Assim, legal, né? Boa jogada, boa jogada. Bem jogado. Porque realmente a minha participação aqui está sendo mínima. No momento presente. 1.80 contos aqui. Do carinha. Colocou bastante ali. Ganhou com 1 rei, né? Só tinha 1 rei mesmo, aparentemente. Agora eu vou sumir brevemente aqui. Dar a tela para vocês. Vamos lá. De 9,5. O que é que eu faço agora com 9,5? Acho que eu desisto, né? Simplesmente. Ah, acho que é o movimento certo. Mais uma vez. Mais uma vez. Ou talvez não. Ou talvez não. Agora já voltei aqui. Eu estou tentando, galera, comprar aqui na escritidão, né? Comprar aqui no... No blefe. Mas acho que blefar aqui, galera, é muito ruim. Com o cara que tenta as fichas aqui é complicado. Do blefe contra esse maluco. Mas não seria mais blefe agora. Teveria valido a pena, acho eu. Esse cara não tem muita coisa. Tem, galera? Vocês acham? Acho que não. Agora bateu uma dama esquisitíssima, né? Paga aí, malandro. Quero ver o que ele tinha aqui. Pô, eu queria ver. Eu queria colher informações. Você não deixa colher informações. Aí você complica um pouco. Dama e 10 já tem um pouco mais de jogo, galera. Já dá um pouco mais de jogo. Vou só apagar aqui que eu não quero me envolver muito, né? Se eu quero fazer aqui, né? Só quero observar. Ok. Dama e 10 é interessante ainda. Porque agora tem sequência, né? A abertura é para sequência, na verdade. Vou tentar fazer, galera, uma aposta de leve aqui. 180. E ver se a galera engole isso. Ok. Ninguém engoliu isso. Mas eu consegui uma sequência. Então vamos continuar, galera, apostando só metade. Vamos mudar tudo, galera. Já que eu estou quase... É. Ok. Ao indento. Ao indento e sem direito a coisa. Se eu perder, perdi. Galera, se eu ganhar, ganhei. Acho que ganhei, hein? Acho que a minha chance de ter ganhado aqui é boa. Vamos ver. Passou, postou, tal. Ganhei. Eu acho. Acho que alguém tem uma dupla aí forte, galera. Alguma coisa assim. Mas acho que sequência como eu tenho, ninguém tem. É. Sequência como eu tenho, ninguém tem. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Foi mal, foi mal, gente. Foi mal. Até que, enfim, galera, eu ganhei uma mãozinha aqui, né? E foi uma mão que me deu valor. Porque eu gastei minhas fichas inteiras aqui com ela. E tinha duas pessoas envolvidas também. O que foi interessante. Porque tornou a mais lucrativa, né? Pra gente. Ok. Finalmente chegou, né, galera, nosso momento. Foi um momento só, né? Mas foi um bom momento. Ok. Vamos continuar, então, aqui. Pra ver se eu consigo outros bons momentos, né? Porque é assim que funciona. Vamos lá, então. Mas vocês podem ver, galera, a diferença realmente do último torneio que eu fiz. Aquele foi de six-handed, né? Seis pessoas numa mesa só. E esse aqui de nove. Ainda que ambos os torneios tenham muita movimentação dos outros jogadores, né? Como eu já falei pra vocês várias vezes. Hum, Aiz e Rei é bonito, hein? Já falei pra vocês várias vezes. É... Aiz e Rei até me tirou a concentração agora. Torneios que são dinheiro de mentira. Sempre tem muita gente participando? O fato de que... Temos mais pessoas envolvidas sempre vai ter mais envolvimento também, né? Das pessoas na mesa. Nossa senhora. Ok. Beleza, galera. Vou apostar aqui, porque alguém tem valor aqui. Esse alguém sou eu, né? Então, eu vou afastar alguém. Certamente, né? Não tenho a mínima dúvida disso. Entretanto, apesar de eu ter que afastar alguém aqui... Faz parte. Afastar alguém aqui. Tem que afastar alguém. Mas eu quero que você afaste todo mundo. Alguém fica nessa... Ai, caraca. Era pra ficar um, pelo menos. Um idiotão. Fugiu todo mundo, galera. Não sobrou ninguém, né? Não sobrou ninguém. Achei que como eu tava jogando contra quatro... Alguém ia sobreviver, né? Alguém ia continuar. Mas não. Ok. É. Mas acho que foi a jogada certa ainda. Galeraam quatro. Galeraam quatro. Galeraam quatro. É muita gente. Galeraam muita gente. Muita gente. Ok. Vamos ver aqui mais uma vez. Mais uma mão que eu não participe. Mas eu lucrei alguma coisinha, né? Ainda que a minha expectativa de lucro fosse muito maior. Eu acho que alguém pelo menos teria um rei ali, sabe? Ou uma dama, no caso. E continuaria jogando. Mas aparentemente ninguém tinha nem a dama. E continuaram jogando mesmo assim. O que é curioso, né? O povo gosta de ver flop mesmo, né? Quer dizer... É flop, tá certo. Ok. Que são as cartas comunitárias. É flop mesmo? Quase certeza de que é. Vamos lá então. Rei Valete. Cinco, cinco. Três, três. Nove, oito. Meia, quatro. Vamos ver aqui. Fordinhas. Vamos ver qual é a boa, galera, dessa vez daqui. Vamos ver que eu posso colher de informações dessa jogada aqui. Um lobo que tem um batom. Um lobo que tem batom ganhou do jogo, mas eu consegui muita informação, não. Vamos desistir aqui. Tinha dois pares, na verdade. Ah, mostrou. Deixa eu ver isso aqui que eu não prestei atenção. Pera aí. Podemos rever aqui as mãos com esse negocinho. Aí ele tinha um cinco e nove. Cinco e nove. Ok, ganhou de cinco e nove. Ganhou o par de cinco. Jogo uns jogos com as mãos muito bizarras aqui. Mas quando eu estou, galera, envolvido, eles fogem todos eles. É uma escrutidão com o ser humano. Vamos lá, então, aqui. Continuar com o Dinoruzzi, com o pessoal. Valete dez. Sete, sete. Ok. Vamos ver o que vai acontecer agora. Aconteceu que aquele cara ganhou. Ganhou muito. Oito mil contos. Legal. E agora é a gente de novo. Opa. Boa mão, hein. Boa mão. Mão para lucrar. Mão para lucrar ou morreram tentando. Aí é morrer tentando. Isso é muito exagerado agora. Muito exagerado. Não é a jogada certa apagar aqui. Não é a jogada certa. De maneira nenhuma. Apagar isso aqui é muito errado. Bom. Quatro pessoas se envolveram, galera. Com as mãos mais aleatórias da história do universo. Ok. Ah, bom. Ganhou o nosso amigo a lei de oito e oito. Porque trincou o oito. Ai, caraca. Esse povo é muito drogado. Mas tudo bem, galera. As drogas dele nos ajudam, né? Porque conseguimos posições assim. Dinoruzzi de novo com a win. Ele entrou no modo, galera. Tá quebrado o botão dele de a win. Toda vez é a win, a win. Já vai automático. Rei dez de novo não, né? Dinoruzzi. Dessa vez ele foi mais econômico. Valete dez não vou fazer muita coisa, não. Vou esperar. Será uma oportunidade um pouco melhor do que essa. Não é uma oportunidade, galera. De todo ruim essa aqui. Pra ser bem sincero. Mas também tá longe de ser boa. Vamos ver o que eles vão fazer aqui agora. Valete quatro quatro. Tinha um valete aqui. Ei, caraca. Ai, 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 ai. Valete aqui se eu tivesse continuado, hein, galera. Mas essa história de se a gente sabe bem como é, né? E se não vale a pena pensar muito. E se meu pai fosse mulher. Eu tinha duas mães, aquela história toda. Então não vale muito considerar isso aqui. Vamos lá. Gaelry ali na pensativa. Gaelry tá demorando pra jogar. Tá com a conexão ruim aí, Gaelry? Tá cagando aí. Ah, tá no iPad, né, galera? Quando você tá no iPad, você tá fazendo alguma coisa em geral. Então, pode demorar bastante. Fazer jogadas mesmo. Não é nada muito surpreendente. Nove e dois. Vamos ver o que eu faço aqui. É, desisto, né, galera, mais uma vez. Por mais chato que seja jogada. É uma jogada certa de novo. Ok, vamos lá, então. Vamos passar a vez aqui. Oito segundos para a gira. Gaelry realmente tá com problema, né, galera. Não é possível. Ele tá com um tablet da CCR. Que é aquele que você passa, assim, o dedo, né? E demora meia hora pra o negócio descer, assim. Tem que dar porrada no tablet, assim, pra descer o negócio. Ok, beleza. Vamos esperar aqui pra ver o que eles vão fazer agora. Gaelry continua ali, galera, com seu problema no tablet da CCR. Demorando um pouquinho pra jogar. Ok. Dele anda onde aqui, né? Estados Unidos. É um pouco complicado, né, galera, usar tablet da CCR nos Estados Unidos. Vamos lá, então. Gabriel colocou tudo. Não, não é tudo, não. Só colocou muito. O outro pagou. Alguém deve ter um... Uma dupla de dama, no mínimo, né? Dupla de dama aí, galera, é... É. O mínimo dos mínimos. Alguém tem uma trinca de 4s aqui também, aparentemente. Ok. De fato. Foi o que eu disse, né, galera. Foi justamente o que eu falei. Um tinha, de fato, uma dupla de damas. Outro tinha uma trinca de 4s. Foi justamente a jogada. Foi bem óbvio, né, galera, da parte deles aqui pela movimentação toda. Eles deram bem a leitura das mãos deles. Não é que eu seja profeta. Não é que eu não seja também, né? Talvez eu seja. Deixa eu passar pra cá. Vamos lá, Gelre. Joga aí, maluco. Ok. Esse lobo, galera, de batom, tá me incomodando um pouco, né? Mas não é boneca bizarra, então já é uma vantagem aqui pra gente. Ok. Lobo com batom. Fez uma jogadinha. Temos 4 pessoas envolvidas. Lá o nosso amigo Gelre, que sempre leva o seu tempo, né? Take your time. Fazer sua jogada. Fez ali. Passou a vez apenas. Beleza. 10 Donald. Também tá ali no trabalho forte. 10 Donald já fica meio curto de fichas ali, né? É, já tá meio curtinho, sim. Não está mais nem com 10 bebês. Ele deve fugir agora, eu acho, dessa mão. Porque teve... Não, ele colocou tudo. Era muito pelo contrário. Ele disse, é tudo ou nada. Agora é tudo ou nada. E Gabriel vai pagar. Vamos ver se Guialre paga. Porque se Guialre pagar, todo mundo paga. Ok. Vai ser 3 pessoas, então, nesse all-in aqui. Eu acho. Beleza. 3 pessoas no all-in. Donald já foi, lascou-se, né, galera? E quem ganhou foi o nosso amigo Gabriel aqui. Gabriel ganhou. E agora vem pra mim de novo. E eu vou desistir mais uma vez que eu tô fora de posição. Com a mão ruim. E com dor de barriga. Não. Isso aqui eu inventei agora. Vamos lá, então. Ver aqui, galera, um pouco do lobby. Enquanto eles jogam, né? Muitas mãos aqui se envolvendo muito entre eles, né? Parece que agora eu falei de sexo, né? Eles se envolvendo entre eles. Foi esquisito. E temos, então, 162 posições premiadas. De um total de 675 jogadores inscritos. Nós estamos em 241 já. Ok. Ok. Muita gente já foi eliminada. E a média é 4.201. Ou seja, eu estou inferior à média. Bem inferior. Tá. Não tão bem inferior assim, mas consideravelmente inferior à média aqui. Acontece, né? Acontece. 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 É difícil. É difícil. Ó, temos uma asa, galera, aqui. Podemos ver umas asas, né? Aparecendo. Que bonito. Sempre bonito de ver. Vamos ver aqui. Porque tem mais a próxima mão. Me dá uma mãozinha boa aí, jogo. Para conseguir trabalhar um pouco. Rei 3, né? Rei 3 não é a mão que eu estava esperando que fosse, né? Não é aquela coisa boa que eu mencionei a vocês, mas... Dá para trabalhar um pouquinho isso aqui, sim. Dá para trabalhar um pouquinho isso aqui, sim, galera. Não tenho a mínima dúvida disso. 120 pontos. E vamos fazer o seguinte. Eu não sei. Na verdade, eu não sei o que vamos fazer aqui. Ok, Gabriel. Nossa, Gabriel. Você está muito escroto, hein? Você está muito saidinho. Você está muito saidinho. Ninguém vai pagar isso, Gabriel. Todo mundo sabe que ninguém vai pagar isso. Nenhum Gary maluco aqui do tablet da CCR vai pagar isso. Ninguém vai pagar isso. Segura a tua onda aí, Gabriel. Meu Deus do céu. 303. Gabriel 303 ali fez uma jogada bizarra. Gary só realmente demorou, galera, para fazer ali no movimento com o tablet. Como sempre demora um pouco. Para ter a resposta ali do todo screen. Mas fora isso... Ih, cara. O povo está muito louco, galera. Esse de Noruge, na verdade, sempre foi meio louco, né? É meio típico dele. Essa aposta ali bizarra. Ele tem um 10-10 contra o Dama e o Rei, né? Esse aqui é equilibrado. Mas o 10-10 já levou. Ok. Que era realmente quem deveria ter levado, né? Pela estatística aqui da coisa. E temos agora outra mesa aqui diante de nós, galera. Pessoas completamente novas. E nos livramos, então, daquela coisa bizarra, né? Que era justamente a mulher usando o avatar de um lobo de batom. Mas olha só, galera. Para demonstrar a vocês que eu não sou paranoico. Mas que sim, Pokémon me persegue. Vejam só o que temos aqui. Slow Pokémon. Sempre tem um Pokémon em algum lugar, galera. É quase como se fosse um easter egg dos meus vídeos, né? Deve ter um Pokémon em algum lugar em todos eles. Alguns talvez eu não perceba. Mas eu acho que tem em todos. Porque não é possível, galera. Slow Pokémon apareceu aqui. Eu, inclusive, já falei até no Twitter aqui. Eu assisti recentemente um filme no cinema aqui da minha cidade. Um filme meio mais ou menos, na verdade. Mas assisti lá. Que era um filme de romance, né? Filme românticos. Românticos. Que era o nome do filme. Cidade de Papel. Não é muito boa coisa aquele filme, galera. Eu assisti só porque ele tinha saído de doar, né? Tinha saído de exibição. Foi porque eu queria assistir na hora que era o dos dinossauros lá. O mundo dos dinossauros não estava passando mais. Aliás, passou de passar no dia anterior, galera. É uma sacanagem isso. Mas, enfim. Aí eu fui assistir esse filme lá. E nesse filme, mais ou menos, como eu já falei. Ele tinha uma característica de que determinada cena do filme. Os carinhas cantavam a abertura de Pokémon. A primeira clássica. Tinha essa ceninha aí. Ele é mostrando mais uma vez que Pokémon, galera, persegue a minha existência. Ok. Vamos lá, então. Slow Pokémon fazer sua jogada ali. Eu tenho uma... Vamos tentar. Valete 10 é complicado. Agora, mais que uma e duas cartas de ouro, eu vou pagar aqui só isso. Como eu estou em posição, só é o pagamento aqui. Tem a sua lógica. Saxofon. De boa aí, saxofon. Legal. Agora temos o 10 aqui. Aí cagou tudo. Sasha já cagou tudo. Colocando tudo na mesa. Aí já ficou na minha cabeça, né? Eu tenho o 10 aqui, galera. Mas com certeza tem algo melhor. Ou pelo menos, muito provavelmente. Ok. É. Essa aposta dele tem cara de ter acertado a dama, pelo menos aqui. Nada menos do que isso. Ok. O 8-7. Isso aqui já... Vamos ver o que eles vão fazer primeiro. Dependendo, né? Se todo mundo existir, eu acho que tem como eu fazer alguma coisa aqui. Vamos ver enquanto isso, né? Enquanto o cadáver se desconectou, né? O cara é hispânico. O cara espanhol, melhor dizendo. Vamos ver nacionalidades. Espanha, Rússia, Estados Unidos, Rússia de novo. Tem muitos russos, claro. Rússos ganham dinheiro com crime, né? Alguma coisa assim. Não muito legal. A gente consegue participar de torneios. Mais um rússos aqui. Preconceito, né? Xenófobo, Mordion. Mas tá tranquilo. Vamos lá, então. Vamos continuar esse joguinho aqui. Daqui a 5 minutinhos, mais ou menos, tem intervalo. Pra eu dar aquela mijada, né? Aquela bebida de aguinha aqui. Interessante. A não ser que eu seja eliminado antes, né? Que é uma possibilidade sempre, mas... Nós vamos trabalhar com ela. É, não estou bem, né? Estou saudável. Apesar de não ter conseguido muitas oportunidades de jogo aqui no momento. Estamos com quantidade de fichas ali interessante. Pra continuar um pouquinho mais. A não ser que eu tome aqui. Acho que a maior possibilidade, galera, de eu perder agora. Ou eu cometer um erro meio grotesco. Ou então, eu ter azar. Por exemplo, pegar um AA e perder pra uma trinca, sei lá. Alguma coisa assim. De outra coisa qualquer. O que pode acontecer sempre, né? O que pode acontecer sempre. Vamos ver ali. Todo mundo envolvido e tal. Passa, passa, passa. E passa um pouco mais. Eu acho que temos outras pessoas aqui no torneio no momento, né? Duzentas e poucas. Deixa eu ver aqui quantas são no momento atual. Na verdade, são menos. São 197 agora. 197 pessoas. Faltam quantas de galera a ser eliminadas pra conseguir chegar no prêmio? Poucas pessoas faltam 30. Tá, não é tão pouco assim também, né? Mas não é grande coisa. Por exemplo, se eu parar de jogar agora, eu já consigo chegar lá. É assim que funciona. Só que como o nosso objetivo, galera, não é chegar no prêmio, é conseguir um grande prêmio. Vamos tentar apostar alguma coisa aqui, né? Vamos tentar fazer uma ação nessa mesa, com essa dama e 10. Vamos ver se eu consigo. Bom, consegui. Eu vou ficar com 4 jogadores nessa mesa, eu acho. Pra ver o flop. O mais provável é que é. A não ser que o slow pokémon queira também deixava tudo. Não quis. Bom, esse valet, galera, tá no meu range. Não tá no range dos outros. Eu posso tentar segurar o valet. É. Ok. Bom, ele disse que vai, galera, pagar tudo que alguém apostar aqui. Vamos ver se ele paga mesmo, se eu tá só blefando. Ok. Beleza, desistiu. Desistiu. Esse foi um pouco preocupante agora. Vou simplesmente passar então, ver o que eles vão fazer dessa vez. Os dois pagando, galera, é demais, eu acho. Pra eu tentar continuar assim de buenas. Ok. É. É. É, aqui eu já desisto, eu acho. Aqui eu já desisto, eu acho. Pra eu não bata a dama agora. Ok. Pra você me sentir mais bem comigo mesmo. Beleza. Perdi uma boa quantia de fichas aqui, galera. Mas era bom ter movimentado, eu acho, nessa mão. Apesar da dama e 10 não ser uma mão muito forte, né? Muito defensável. Eu tava com poucas oportunidades, né? Poucos slots ali pra tentar fazer alguma coisa, algum movimento. Eu acho que esse aqui era um bom. Pra tentar alguma coisa. Já que as minhas oportunidades têm sido reduzidas. Temos que tentar em algum momento, né? Somos morrer no blind. Famoso morrer no blind não é muito legal. Pô, Atila, tu tá sacanagem também, né? Cheio dos dinheiros aí, demorando 5 anos pra jogar. O carinha já fez o ZZZzinho ali dele. É, difícil, né, Atila? Tem um vídeo aqui rolando. Esse aqui é internet, essa aqui é internet. Vamos agilizar o negócio. 10 e 4 aí, realmente, galera. É mais uma mão que não tem futuro de novo. Pô, me dá um Rensize aí. Um rei rei. Uma dama, uma dama que seja. Valete, valete. Valete, palete eu já aceito. Qualquer coisinha assim, mais ou menos. Não tô pedindo Rensize. Na verdade, eu acabei de pedir, né? Mas, tudo bem não ser Rensize. Bota uma coisinha ali mais de leve. Mas me dá um joguinho aqui que tenha um valor legal ali pra conseguir uma defesa. Que o povo aqui é muito doido. Não tem como eu blefar aqui contra eles. Praticamente não tem. Ok, se é uma mão defensável, pelo menos não tem como fazer isso. Ok, o cara já botou 1.666, o outro pagou. E é isso aí. E a unha. E dois reis. Alguém tem um rei aí, né? Um dos três tem um rei. Deve ser esse cara. Deve ser esse cara. É esse cara mesmo. E ele tem, quadrou o rei, né, galera? Tem quatro reis ali pra ele. Beleza. Rei pouco é bobagem, né? Claro, velho história. Vou desistir aqui porque eu tô fora de posição. Não sou um dos primeiros a falar e tal. Beleza. Quadrar é sempre bonito, né, galera? Quadrar de rei. Sempre legal fazer um quadradinho de rei. Poderia ser uma nova dança do fã carioca isso também, né? Quadradinho de rei. Como é que seria ela? Deixa para a imaginação dos cariocas. Vamos lá, então, galera. Mais umas apostazinhas ali. Ok, beleza. 7, 7, 7, 10. Eu tinha alguma coisa dessas aqui pra ver? Não, 6. 6 e rei. 6 e rei. Teria perdido ali por carta mais alta, né? O cara tem um ice, tem um kicker maior. 6 e 9 também, adeus. Tá difícil, cara. Tá difícil aqui. Tá complicado. Não vou enganar vocês, não. Krasnik coloca um Dragonite. Sali mais uma vez. Slow Pokémon, ó. Fez uma jogada ali. Não muito comum dele. Colocou tudo na mesa. Acho que ele tem um valor aqui. Porque ele não jogou muitas mãos até o momento. Pelo que eu pude notar. É, tem um valor ali, né? Mas já tá perdendo agora. Pô, Slow Pokémon, você devia ter ganhado esse negócio. Tava todo mundo torcendo aqui pra você. Todo mundo aqui é fã de Pokémon. Aí você vai lá e perde. Pô, Slow Pokémon, tu me quebra. Opa! Essa é a mão, galera, pra eu enricar ou pra eu morrer. Essa é uma mão muito específica pra isso. É uma mão muito específica, galera, pra eu enricar ou morrer aqui. A não ser que esses carinhas aumentem a aposta daquele cara ali. A chance de eu morrer aqui é muito alta. É muito alta, galera. Mas também é uma chance muito boa aqui. Eu não posso desperdiçar essa chance, eu acho. Ok. E as valet com... Ah, filha dama. Não queria ter visto isso. Ok. Dama 10. Não queria ter visto isso aqui também, hein, galera. Não queria ter visto isso. Não queria ter visto... Ih, me lasquei. Me lasquei, galera. Me lasquei. Tchau, jogo. Foi bom ter jogado você. Legal. Legal. Ei. Não é o que eu queria estar... Opa, deu certo. Ush! Uu! Uu! Intervalinho, galera. Estamos vivos aqui. Conseguimos acertar uma sequência. Ainda bem. Ainda bem, galera. Jogamos certo aqui. Nos arriscamos um pouco. Podíamos ter perdido agora e ficado fora do prêmio. Poderíamos, né? Mas foi a jogada mais correta, acredito eu. E é isso. Vou dar aqui no intervalinho. Vou dar um urinol ali, fazer uns baganets. Daqui a pouco a gente volta. Que daqui a pouco para vocês é logo na sequência, né? Porque eu vou cortar essa parte, logicamente. Beleza, galera. Estamos de volta aqui mais uma vez, galera. Com 7,5. Muito mal. Muito sólido. Na verdade, não, né? Tchau. Desistência aqui mais uma vez para a gente. Vamos ver o lobby mais uma vez. Para ver como é que eu estou aqui. 164 restantes de 162 que vão ser premiados. Estamos no prêmio, galera. Praticamente aqui. Aqui acho que não tem muita chance de eu não estar no prêmio agora. Já que eu desisti dessa mão agora. Se bem que se eu tivesse jogado anterior, né? Na verdade, eu joguei anterior. Mas se eu tivesse perdido. E eu estaria fora do prêmio agora. Teria chegado ali no que chamam de bolha, né? Naquela parte que você chega muito próximo do prêmio, mas... Babau, né? Estoura tal qual uma bolha. Eu não sei se a metáfora é essa para a existência desse nome bolha, mas... Vamos supor que seja... Vamos lá, então. É por isso que nessa parte do jogo aqui, galera, também tem uma estratégia específica. Pelo menos quando o torneio é um pouco mais sério, por assim dizer, né? É um torneio envolvendo dinheiro de verdade. Porque algumas pessoas elas ficam mais retraídas, né? Ficam um pouquinho mais cautelosas ao jogar a bolha. Porque sabem que estão perto ali do prêmio. Querem ganhar o prêmio, né? Querem chegar, conseguir pelo menos retomar aquilo que investiram. Então elas jogam de maneira mais cautelosa. E algumas pessoas aproveitam, né? Que essas pessoas estão sendo mais cautelosas e são um pouco mais agressivas. Porque aí conseguem um pouquinho de dinheiro, né? Ou muito, na verdade, se aproveitando da cautela dessas pessoas nesse momento do jogo. Que é mais um dos mind games aqui do Boquera. Muito interessante, inclusive, né? Vamos lá, então. Vamos ver o que estão fazendo agora. Não tentei fazer isso, na verdade, mas... Eu só achei que a AS e J do mesmo dá para uma boa mão. Só isso. Vamos lá. Está ali mão a mão. Isso quer dizer que as mãos estão sendo a ser esperadas, né? Agora aconteceram as outras mãos das outras mesas. Porque agora estamos aqui na bolha. Então quem for eliminado agora pode ficar fora do prêmio e tal. E quando fica mão a mão, torneio de giro fictício. Depois disso sempre entra na fase em que todo mundo está premiado. Ou seja, depois disso aqui, vai estar todo mundo no prêmio já. Vamos esperar então um pouquinho aí. E vamos jogar nas outras mãos, né? Vamos esperar aí. Ok, legal. Espera. Beleza. Acho que agora já estamos. Vamos ver. Vamos confirmar isso aqui. The Lobby. Já estamos no prêmio. Mais uma vez, galera. Não foi dessa vez que o Nubgebra não ficou no prêmio. Não foi dessa vez que eu não fiquei no dinheiro, né? Eu tento, galera, não ficar no dinheiro. Mas eu... Até parece. Eu estou tendo sorte, galera, com vocês aqui. Basicamente isso. Também não é tanta sorte assim, né? Que as minhas mãos não estão sendo tão boas, na verdade. Mas... É... 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 Estou jogando certo, eu acho, né? Pela concentração aqui, na maioria das vezes. Beleza. Temos um 9-9 que vai ganhar a mão ali, né? Ganhou já. Beleza. Manteve-se vivo no torneio. Estava situação difícil até então. Temos um Valete 10, que é uma boa mão aqui. A não ser que muitos queiram se envolver, né? Muitos quiseram se envolver. Essa é uma decisão difícil aqui. Eu vou desistir, galera. É uma decisão difícil, mas... Eu quero algo melhor do que isso. É... Acabou que... Não sei se foi bom ou se foi ruim, porque rei 10 é uma mão no que... Pode ser boa aqui ou pode ser muito ruim. Porque ela não é Valor em si, né? Ela está aberta para uma sequência. E um rei 10 seria uma abertura de sequência aqui. Entretanto, ninguém garante que a sequência seria concluída, né? Que apareceria um 9 ali, um 8 para concluir a sequência. Aparecia um 8 para concluir a sequência. Mas não tem garantias, né? Vocês sabem, né? Não tinha garantias. Então... Acho que foi a jogada certa. Eu não sei. Não dá para julgar muito pelo Valor Pós-Fuop, como eu já falei. Dami9 também não, né? Dami9 vai passear. Dami9zinho aí. Acho que eu tenho que tentar mais alguma coisa, galera, aqui. Porque já que as mãos não estão me ajudando tanto, eu tenho que largar mais um pouco aqui a mão, eu acho. Tentar mais alguma coisinha. Tudo bem que nessa mão não estava tão em posição assim, mas também não estava tão fora, né? O que significa que eu poderia ter tentado uma sacanagem. O problema é que tentar sacanagem é aquele de sempre, né? Alguém sempre vai pagar para vir a sua sacanagem. Você nunca vai espantar todo mundo. Quase. Quase nunca, né? Quase nunca. Com 9 pessoas é sempre complicado espantar todo mundo. Conseguir blefar, ameaçar o pessoal, né? Fazer eles defecarem. E conseguir vencer assim. Rei 4. Rei 4. Temos um rei, né, galera? Um sólido rei aqui. Mas com o Kikara muito ruim. Que é o 4. Esse rei perderia de todos os reis. Provavelmente. Ou pelo menos da maioria deles, né? Porque eu só ganharia de 3, 2 e 1. Quer dizer, 3, 2 só. Porque o 1 aqui é o Ais, né? Que é melhor. E perderia de todo o rei mais forte. Ou seja, rei 5, rei 6, rei 7, rei 8, rei 9, rei 10, rei Valete. Qualquer outro rei. Eu estaria dominado. E dominado é a pior mão possível, né? Para você jogar esse joguinho. Ó. Rei 10 ali. Muito bonito, né? Se mostrando para a gente que dominaria completamente. Umbeu. E ainda assim perdeu o jogo. Então. Demonstruaria a lógica da minha jogada. Estava correta. Vamos lá. De 8 e 4. Também aqui fora de posição. É uma mão que abre para a Flush Draw. Mas só isso também, né? Ela não abre para a sequência direito. Tem uma sequência ali. Ela é muito específica. Mas é bem específica mesmo, né? 4, 5, 6, 7, 8. É uma sequência muito reduzida, né? Bom. Esse... Eu estava abrindo aqui meu Flush Draw, né? Mas o Flush Draw que bate essas duas cartas ali. Não funciona muito. Temos uma trinca de 4. Eu acho que eu ganharia com a trinca de 4. Mas vai contar muito com a sorte também. Eu ganharia esse jogo. Mostra aí, cara. Botou tudo. Ele tem uma trinca aqui? Acho que ele tinha um par de Raze, galera. Só. Tenho a impressão que só tinha um par de Raze. Aqui eu estou completamente fora de posição. Então não vou fazer nenhum movimento com esse Raze 4 aqui. Vou esperar para tentar defender um Blind, talvez. Que é no próximo turno. Próxima rodadinha aqui, né? Vem um Blind para mim. Eu vou ter que ser obrigado a pagar os 280 ali. E quando eu for obrigado a pagá-los, né? Eu estou afundando aqui no sofá. Que interessante. A gente tenta fazer alguma coisa. Dependendo da mão que vire, pelo menos. E da jogada dos adversários também. O carinha bem olha de Dama 7. Eu tenho o que no Blind? 7, 8. 7, 8. Off suited. De nipes diferentes, né? Em português. Não é muito boa coisa. Mas. Eu posso defender aqui de boa, né? Galera só passando. Então eu vou fazer isso. Defender apenas passando. Momento do... Momento, galera. É sacanagem aqui. A gente não vai fingir que não tem trinca de moito. Vamos fingir que a gente não tem trinca de moito aqui. Ninguém tem trinca de moito aqui. Ninguém tem trinca de moito. Ninguém tem trinca. Ninguém tem. Ninguém tem trinca de moito aqui. Ninguém tem trinca de moito. Ninguém tem trinca de moito. E alguém tá melhor do que você, né? É triste essa vida. A comparação. Galera que caga tudo na existência, né? Comparação é uma desgraça. Ok. Vamos desistir aqui. Achei que tava de boa, galera. Com a minha trinca aqui. Vou pragar só pra completar e tal. Mas o cara tem uma trinca maior, né, galera? Sempre tem alguém melhor do que você. A vida é isso. Vamos lá, então. Era uma mão difícil, cara, de o cara ter uma trinca aqui, né? Pelas estatísticas. Mas nem sempre isso se confirma. Eu já gastei bastante com essa mão. Acho que eu vou completar aqui por uma questão de... Vamos ver o que acontece. Ah, essa mão quebrada, galera. Flush Draw aqui é complicadíssimo. Flush Draw aqui é pra me quebrar, hein? Flush Draw aqui me quebra muito. Bom. Essa aqui, galera, é uma jogada difícil. Mas ela tem uma lógica. Por que eu vou pagar isso aqui? Sabe por quê? Porque eu tô com muito poucos blinds. Então, é uma oportunidade de eu conseguir voltar saudável ao jogo. Normalmente é porque essa jogada é errada. Mas nesse contexto aqui, eu acho que ela é certa. Ok. Eu acho que eu ganhei, então. Depende. Se o cara tiver também, né? Mais umas espadas ali. Uma dupla de espadas, o que é possível. Não é mais possível. Então, eu ganhei essa mão. Só que eu só vou ganhar isso aqui, ó. 7.646. Porque o resto ele vai ganhar. Aquele ali. Porque os dois apostaram depois que eu já tinha saído da rodada de apostas. Então, foi uma... Acho que uma mão interessante aqui. Pra trabalhar. As oito é bom. As oito pede pra muitos as, né, galera? Pede pra as e nove, as e dez, as e balete, as e a cabeça da minha piroca. Aquela coisa toda, né, galera? Pede pra todo mundo. Mas, todos os as aqui, todos os irmãos as vão meio vencer. E esse 3.808 foi meio de sacanagem. Aí o cara vem e paga. Aí, tchau. Tchau pra as e oito. Galera, não era tão bom assim como eu já falei, né? Mas, pela loucura aqui de algum desses carinhas aqui, eu acho que poderia até ter sido boa. Nessa jogada. Mas o Atila tem alguma coisa muito forte, galera ali. Você tá de brincadeira, Atila, que tu me jogou com o Raze e nove. Caraca, ele ganhou nessa desgraça desse jogo com barra de nove. Foi isso mesmo? Eu teria ganho, galera, isso. O cara me joga esse tanto, tanto de valor com o Raze. Deve ter tentado blefar, né? Mas é uma esquisita, galera, pra caramba pra blefar. Bom, ganhou, jogou errado, mas ganhou. Quer dizer, eu acho que jogou errado, talvez tenha jogado certo. Não sou tão especialista assim, né? Não sou tão bom assim pra ser tão convicto, mas eu diria que tava bem errada essa jogada aqui. Diria que foi bem errada, mas tá ali, galera. O Atila muito bem financeiramente. Ele pode se dar ao luxo e fazer algumas... Como direi, alguns excessos, né? Cometer alguns excessos ali. Que ele tá com gordura para queimar. Então ele pode... Ô, caraca. Temos aqui um par de mulheres muito gatas, galera, que vamos apostar nelas agora. Nessas mulheres gatas aqui. Vamos lá, então. Meu par de gatinhas, não me decepcione. Não me decepcione. E também não me decepcione flop com a mão muito esquisita, hein? Flop com rei e as, não, por favor. Aí tu me quebrou já, jogo. Tu já me quebrou legal. Tu já me quebrou legal. Vou passar, galera, uma vez aqui pra tentar ver o que ele vai fazer ali. O Itrit. Itrit ali vai fazer. Ok, beleza. Acho que tô em boa situação agora. Ou não. Vamos pagar, galera, aqui. 3.200. Vamos ver o que ele tem, galera. Ok, rei 3. Beleza. Tá, tá. Eu tava imaginando esse rei, galera, justamente. Mas tava com o que eu fiz confiado. Ainda bem que eu não apostei na última. Acho que foi bom o risco, galera. Acho que valeu a pena. As e 3. Não, não vou tentar, galera. Tá meio fora de posição aqui pra mim. Esse é as e 3. Ah, minhas duas mulheres me decepcionaram, galera. Como é que duas mulheres podem decepcionar alguém, né? Duas mulheres. Quais são as chances? É complicado. Ok, só no poker mesmo, né? Vamos lá, então. Mais uma vez aqui. Rei e dama. Temos um casalzinho aqui. Um casalzinho, porque é do mesmo naipe, né? É o que a gente chama de casal também. Vamos botar 800 contos aqui. Porque eu não quero também envolver tudo na mesa. Ok. Eu demonstrei, galera, que eu tenho valor, normalmente. Então, talvez eu sou afugente alguém. O átila deve pagar, porque ele paga sempre, né? Bom, vou passar a vez aqui. Vou deixar ele fazer alguma coisa. Vou deixar ele brincar ali do seu joguinho. Vou apostar alguma coisa agora pra tentar demonstrar valor. Ok. Esperar que ele deva fugir agora. Justamente. Beleza. Oh, meu Deus do céu. Eyes e Valete. Temos uma sequência interessante aqui. Ok. Ok. 4.122. Eu acho que isso não é valor, galera. Não valor maior do que o meu. Aí eu falo isso e é valor maior do que o meu. É que ele tá sendo bem, né? Ele tá jogando... Ah, esse A1 depois foi filha da mãe. Bom, eu tô ganhando a mão ainda, né? Agora a note... Ah, eu tô ganhando ainda, hein? Ai, perdi na última carta, galera. Sempre muito sofrimento, né? Ai, perdi no... Olha, que bonito. No centésimo lugar. Mas jogamos tão certo aqui, galera, que estávamos com a vantagem. Desde o início da rodada. Infelizmente, né? O poker nem sempre premia aquele que joga certinho. Às vezes premia quem joga louco, como o cara que jogou o rei 5, né? E conseguiu superar o meu As. As Valete. Que dominava... Não dominava a mão dele, né? Porque era uma carta diferente. Mas que tinha vantagem óbvia contra a mão do adversário. Mas, mais uma vez, lá, conseguimos aqui chegar no prêmio. Jogamos direitinho, eu acho. Talvez eu pudesse ter tentado fazer alguma jogada mais agressiva. É complicado dizer, galera. É complicado dizer. Se dava para ter tentado ou não. Porque, realmente, é difícil. Bom, na minha faixa de prêmio ali, que foi centésimo. Eu consegui 2.126. O que cobre o que eu paguei, né? Que foi mil contos. E me dá mais mil contos extras aqui. Que me permitem conseguir, então, jogar outro torneio. Porque, então, foi bastante positivo aqui do ponto de vista financeiro. Ainda que tenhamos perdido aqui, galera, uma bad beat, né? O que a gente chama de uma jogada que tínhamos vantagem pela nossa mão. Mas que tivemos desvantagem pelo fato de o adversário ter ali uma sorte um pouco superior. Mas, ainda assim, galera, jogando certinho, conseguimos ir longe aqui no total de quantas pessoas que tinham no torneio. Dessa vez, 675. Chegamos nas 100 primeiras. O que é alguma coisa. A parte mais chata, além desse azar final, foi também, galera, o fato aqui de eu não ter ficado em 99, né? Porque em 99 eu tinha ganhado 200 contos a mais. Uma posiçãozinha a mais, eu tinha ganhado mais 200 contos. Mas, enfim, galera, o dinheiro fica disto. 200 contos faz tanta diferença assim. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, vocês já sabem, né? Cliquem em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem. Que isso ajuda demais a divulgação do canal. E eu agradeço. E se não estiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venho a trazer aqui no canal Onube Gamer. Muito obrigado a você que ficou até aí. Aguentando esse vídeo até agora. Parabéns, né? Acho que estamos aqui a mais de uma hora, inclusive. Você é um guerreiro, um vencedor. Parabéns para você também. Conseguiu aguentar. Foi você e mais dois. Eu e outra pessoa aí. E é isso, galera. Mais uma vez, agradeço pela companhia. Deve ter mais vídeos no próximo mês. Eu acho que quero fazer um vídeozinho de torneio todo mês. O que vocês acham disso, né? Torneiozinho de poker aqui para descontrair. E agora eu me despeço. Um grande abraço. E fui!